Eu vou ler a vida assim 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 Vida, canta de música Vida, canta de música Parafão, parafão Parafão, parafão Vida, canta de música Vida, canta de música Parafão, parafão Parafão, parafão Parafão Parafão, parafão Se eu cantando você, me divo a amarei Voltarinho, me divo a chalapu Voltar more, depois voltar para Voltar um milho, depois voltarei Se eu cantando você, me divo a amarei Voltarinho, me divo a chalapu Voltarinho, me divo a chalapu Voltarinho, me divo a chalapu Vida, canta de música Vida, canta de música Parafão, parafão Parafão, parafão Parafão Voltarinho, me divo a chalapu Voltarinho, me piloto Voltarinho, me divo a amarei Voltarinho, me divo a chalapu Voltarinho, me divo a chalapu Voltarão, me divo a chalapu Conta-lo bem e depois o da tua mão Se eu te abro o sangue, não importa o amor de ti Conta-lhe, não importa o sangue Conta-lo bem e depois o da tua mão Conta-lo bem e depois o da tua mão Tu tá barã, tu tá barã Tu tá barã, tu tá barã Tu tá barã, tu tá barã Vira, cante de música Vira, cante de música Parabão, parabão Parabão, parabão Parabão, parabão Parabão, parabão Parabão, parabão